Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, borrachando o nó Vem pra cá, eu fico aí parado Danço no imudinho que meu sorte se ligava Quem já curtiu esse pancadão Me conta a memória e não vai sair mais Não é nosso link da guitarra e do tecado solta a voz Quem vem a curtir, vem a dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar É pra tocar no paredão E joga a mão, e joga a mão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, borrachando o nó Vem pra cá, eu fico aí parado Dança no imudinho que meu sorte se ligava Quem já curtiu esse fogadão Ficou na memória e não vai sair mais Então é nosso rique da guitarra No teclado solta a voz Quem venha curtir, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e chorar, levantar pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Sem parar, sim, sim, sim Quando eu wake up, wake up, wake up But do, 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 do that Is this even real? Only thing that kept my heart beating latte... Ganestos básicamente Agora De Te Mex consequi frontier